Estamos no ar com mais um Pode Prozear. Essa semana se comemora o dia do Neuropsicopedagogo, uma função, uma profissão muito importante para toda a sociedade, em especial para as nossas crianças. E aí hoje, então, eu recebo a Neuropsicopedagoga, a doutora Paula Ordones, que está aqui conosco. Doutora, obrigada pela participação. Eu que agradeço, muito feliz de estar aqui com você. A gente vai falar, gente, sobre a criação dos nossos filhos, sobre esse mundo hoje, né? Com tanta informação, com tudo tão em excesso que chega para os nossos filhos e o papel dos pais, porque a gente tem que trabalhar fora, mas criar os filhos, tem o desafio dos tablets, do telefone, da internet, né, doutora? Tudo isso faz com que o mundo de hoje, criar os filhos do mundo de hoje, se torne um desafio ainda maior, né? Muito mais. Até porque hoje a gente tem, né, as maiorias das desculpas dos pais dentro do consultório, das instituições em geral, é justamente, eu vou deixar o tablet, o celular, porque eu tenho muita responsabilidade. E aí eu acabo deixando na mão dos meus filhos uma bomba. Eu acabo deixando na mão dos meus filhos um instrumento onde eles podem adquirir conhecimentos e também serem prejudicados com outro tipo de conhecimento não necessário naquele momento, naquela fase. Criança não tem que ter acesso à internet? Eu já penso diferente. Eu já penso que existe um momento, uma fase que é necessário. Pensando comigo, a gente pode imaginar exatamente que, o que é o mundo hoje? Tecnologia. Sim. O que vai ser amanhã? Tecnologia. Tecnologia ainda mais, né? Se eu te proíbo de oferecer, de ofertar um celular, um tablet, um computador, em geral, telas, se eu te proíbo de ofertar para o teu filho, ele não vai ter esse conhecimento. É. Vai acabar que ele vai ser uma criança perdida nesse mundo tecnológico. Uhum. Mas a gente precisa ter regras. Então, momentos. Geralmente, a gente orienta mais os pais, as crianças, para terem aí em torno de duas horas de uso por dia, intercalados, lógico, né? Não seguidos. Mas uma meia horinha de manhã, uma meia horinha à tarde, um pouquinho à noite, para não prejudicar ali no sono. Uhum. Então, por isso que eu sou a favor da tela, porém, com restrições. Entendi. Por exemplo, uma criança muito pequenininha, muito novinha, não tem que usar. Não seria bom, né? Se ela ainda não lê, se ela ainda não tem aquela necessidade de uma pesquisa da escola, enfim, de conhecer o que a tela nos permite conhecer, é melhor que você interaja com jogos, com brincadeiras. Doutora, por exemplo, num momento de lazer, vamos supor, né? Eu vou falar até de uma coisa, de uma realidade que acaba funcionando comigo. Às vezes você está lá, você passa um dia todo com a criança, você brinca, você envolve, você até assiste um filme junto, você faz uma série de atividades. Aí você vai a um restaurante, vamos supor, à noite e ali a criança não quer, até um certo limite, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo recentemente, até um certo limite ficou ali numa boa, depois não quer mais ficar. Começa a ficar agitada, começa a querer sair, andar pelo restaurante e é um ambiente ali, às vezes, que não vai dar certo, não tem a brinquedoteca e tal. Você entrega, está errado ou não está? Se eu entrego, o ideal é joguinho ou é desenho? O ideal seria, talvez, você baixar aqueles jogos, né, interativos, pedagógicos, dinâmicos, que exerçam principalmente foco e concentração, que é o que a gente costuma falar hoje em dia lá com os pais, nas orientações, a gente costuma dar essa orientação para eles, que é o que? Tivemos a pandemia, então nós temos resquícios aí de, digamos, consequências pós-pandêmicas. Então, falta de foco, falta de concentração, dificuldade na aprendizagem e aí onde entra, né, a questão dos jogos interativos, o vínculo afetivo familiar para até mesmo compreender essa dificuldade da criança e a tela com desenhos animados e dependendo dos desenhos, não nos remete, né, essa questão de ajudar os nossos filhos. Então, baixar brinquedos que venham, digamos, criar foco e concentração seria o melhor. Entendi. Você acha que o que eu uso excessivo de tela deixa a criança mais agitada, é um excesso de informação no cérebro da criança que ainda está em formação. Isso tem ajudado a muitos diagnósticos errados e precoces de TDAH, por exemplo? Sim, aí nós precisamos, né, ter bastante cautela nesses diagnósticos, né, buscar profissionais capacitados, que às vezes a gente pensa assim, ah, meu filho tem TDAH. Porque é agitado. Porque não consegue. Mas a tela ajuda a criança a ficar agitada, né? Sim, a tela é principalmente. É a geração do imediatismo, né, doutora? O celular, e você tira o celular da criança, naquele momento ela se revolta. E aí você fala, poxa, é TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Tá gritando, tá brigando, tá discutindo comigo por causa da tela. Não, mas vira um vício. É a mesma coisa do tabaco, das drogas. Não é por isso que eles têm o transtorno. Entendi. Pelo fato de já estar acostumado. Aí se confunde, né, os diagnósticos. Doutora, a senhora falou da questão do vínculo familiar. Vamos entrar nessa questão? Porque eu acho assim, é muito importante os pais estarem presentes na vida dos filhos. A gente sabe que a rotina hoje em dia é muito corrida. Muitas vezes você leva pra casa um trabalho, porque você leva o trabalho aqui, na palma da mão, isso é ruim, né? O que que é o ideal? Existe o tal do tempo de qualidade, né? Mas também o tempo de qualidade pode ser meia hora por dia. Porque meia hora por dia você não tá cuidando do seu filho, você não tá enxergando o que o seu filho precisa. E muitas vezes a criança tá ali explodindo de emoção e o pai não tá conseguindo entender, né? O pai, a mãe não tá conseguindo entender o que que tá acontecendo. Exatamente. O que é muito importante, assim, acho que toda a família aí de casa deveria compreender, é o fato da gente ter esse tempo pra família. Digamos que você chega do trabalho, tá cansada e, poxa, eu vou jogar um jogo da memória com meu filho, tô tão cansada, minha cabeça, tô agitada. Mas nós podemos sim tirar aquele tempinho com um jogo mais tranquilo, mais leve, uma conversa com o filho. E eles, os filhos, eles testam os pais. Então eles começam, às vezes, não vindo com tanto carinho, querendo jogar, querendo apenas o seu celular como desculpa. Então, dentro do consultório, a gente já pegou crianças que falam, ah, tio, só pega o celular do meu pai porque eu vou ficar perto dele, que eu não posso sair com o celular na mão. Entendi. Então ela tá querendo não a tela, provavelmente ela tá querendo a atenção. Então, se eu pegar a tela, ele vai vir atrás de mim. Vai ter de ação. Olha aí. Às vezes é até isso mesmo, às vezes não. Quase sempre é esse fator mesmo que acontece. Doutora, e a gente assim, a sociedade hoje em dia, eu percebo que tá tudo muito agitado, tá tudo muito sem tempo, tá tudo muito frenético. Eu não sei, as minhas ainda estão crescendo, né? Como que tá essa relação de pais e filhos no sentido de conversar sobre o mundo? Conversar sobre sentimentos, conversar sobre o que acontece, né? Conversar sobre preparar os filhos pro mundo. Porque existe um excesso de informação nisso aqui, mas muitas vezes informação errada, informação assustadora, fake news. Então, sim, a gente tem que conversar com os filhos sobre tudo, né? Mas como saber quando conversar e de que forma conversar? Então, aí começam muitas falhas dos pais. Então, para começarmos a conversar com os nossos filhos, é necessário também um exemplo. Então, não adianta eu chegar e falar assim, olha, meu filho, vou usar o uso aí do cigarro, da bebida. Você não pode beber, você não pode fumar, mas eu tô ali fumando e bebendo, inclusive na frente da criança. Então, para começarmos a orientar as nossas crianças, é necessário que nós também façamos a nossa parte. Então, vamos dar primeiro o exemplo. Quando começarmos a instruir as nossas crianças, o mais importante é aquela fase ainda, lá na primeira infância, quando você já começa a explicar para elas o que pode e o que não pode. E hoje, Manuela, a gente tá naquele momento assim, eu consigo falar com a criança, mas ao mesmo tempo, ela tá aqui, ó, vidrada em outra coisa que você deu para ela. Então, ela não tá prestando atenção em você. Eu falei, nossa, Paula, mas por quê? Porque eu não tenho esse costume. Então, quando eu vou, eles já não querem mais. Já não estão... E como, como fazer, como criar esse costume da conversa? Todos os dias ir tentando? Todos os dias, com conversas que sejam interessantes para elas. É, porque sabe uma coisa que eu ouvi até da escola da minha menina, assim, que achei muito interessante? A gente busca criança na escola, quem é pai, mãe de filho pequeno, né? Ou tem filho maior, já passou por isso. Como é que foi a escola? Foi bom. E aí, o que que você brincou? O que que você fez? Ah, estudei. O que mais? Brinquei. Bom, não tem diálogo. Aí, um dia, uma coordenadora falou para mim, não faça perguntas e respostas. Ah, hoje eu vi que você estudou sobre isso. Nossa, mamãe passou por isso, isso e isso. Às vezes dá uma firuladinha, uma incrementadinha, só para poder puxar da criança. Porque se estabelece um diálogo, ela vem, né? Sim, aí ela já começa. Poxa, minha mãe está se importando comigo, né? Então, às vezes, você chegar e falar assim, como foi na escola? Para ela, é a mesma coisa de ter que falar, né? Como se fosse uma responsabilidade, até justificativa. Mãe, eu estudei. Mãe, eu não fiquei de recuperação. Então, nesse momento, é importante realmente puxarmos aí uma conversa que interessa. Filha, mas aquela matéria, aquela atividade, você tem? Você quer que eu te ajude? Vem cá, eu vou sentar do teu lado, tá com dificuldade. E começar a criar vínculos. Não adianta você começar um diálogo da noite para o dia. Então, o que que é mais importante hoje? Criar um vínculo afetivo familiar. Dentro desse vínculo afetivo, a gente começa com passinhos de formiga. Porque quando eles são menorzinhos, você tem uma de dois, né? Dois e sete. É. A de dois aninhos, já é hora de criar esse vínculo. Sentar com ela no chão. Começar a brincar. E mesmo brincando, ir comentando. Ah, na escolinha, o que você fez? Com a babá, o que você fez? O que que está acontecendo? Ali se descobre coisas inusitadas do teu filho. E aí, ali a criança compreende, inconscientemente, que pode confiar nos pais. Que pode falar o que sente, pode falar o que quer, né? Que ele pode ter em você uma base. É porque a gente parte do princípio que pai e mãe sempre, quase sempre, amam, cuidam, querem bem. E a gente acha que os filhos sabem disso. E a gente fala, o que você sente importa, o que você deseja importa, o que você gosta, o que te faz feliz importa ou não. Mas a criança precisa sentir isso, né? Não só ouvir. Lembra ali da época dos nossos avós, né? Eles nos amavam, eles gostavam da gente, mas sempre era de que forma? Menino, vai fazer isso, menino, vai fazer isso. De uma maneira até mais rígida do que hoje em dia, né? Isso, muito rígida, muito, extremamente violenta até, né? Muitas vezes, uma pancada ali, né? Eu me recordo muito do meu pai falar. Vara. Isso, pegar o cajado ali da enxada mesmo. Curosa. E meter na cabeça, menino, faz direito. Aquilo era a maneira que eles demonstravam o amor. Era o cuidado, né? Então, hoje nós temos os chamados pais Nutelas, mas enfim, não são Nutelas, estão Nutelas assim. São pais que viveram essa situação. Que querem fazer diferente. E hoje querem fazer diferente. Então, o que a gente não precisa também é o excesso. Não pode criar uma bolha, né? Eu vou até trazer aqui pra nossa conversa o caso da menina Amélia, que, né? A gente tem falado muito, infelizmente, que é uma tragédia. Deus me livre daquilo, né? Mas os pais, o pai, eu entrevistei o pai. O pai se culpa o tempo inteiro pelo que aconteceu, porque ele falou, moça, ele olhou nos meus olhos e falou, moça, minha filha só tinha 14 anos, eu não deveria ter deixado. Mas a realidade deles é de uma família que não tem... O pai e a mãe tem que trabalhar até tarde, a menina de 14 anos busca a irmã mais nova na escola. Eu andei com 12, 13 anos a pé na rua. Então, assim, é ensinar os filhos não criar numa bolha e tentar mostrar um pouco da malícia do mundo também, né, doutora? Sim, verdade. Porque não dá pra gente simplesmente colocar dentro de casa. A necessidade é de que os filhos estejam ali pra viver. Se eles precisam criar asas, né, e quando eles se culpam, na verdade, é o momento do luto também, a gente precisa compreender. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a sociedade, a população, consiga entender esse fato e não julgue. Não. Porque hoje, não tem como, infelizmente, é a realidade de muitas famílias, só o pai trabalhar e a mãe cedoar. Então, como antes, né, a nossa mãe era quem cuidava da gente o dia todo, cuidava da casa. Hoje, infelizmente, né, essa maioria da realidade, né, das famílias é de pai e mãe ter que trabalhar pra sustentar. Então, nesse momento, a gente precisa que os mais velhos tomem a responsabilidade dos menores. Então, a gente precisa que eles busquem na escola, a gente precisa que eles esquentem uma comida. Então, de qualquer maneira, poderia ter acontecido. Não é que tá errado. E tá tudo certo, tá tudo bem. É perto a escola, né? Ela poderia ter ido. É só preparar. É só preparar. Provavelmente, eles prepararam. Foi uma fatalidade, né? Porque a gente nunca imagina que no meio do caminho vai ter um predador. Mas, assim, é isso, né? É tentar preparar na minha vida. Não deixar com aquela inocência de que, poxa, não, sobe aqui que eu te levo, te dou uma carona. Ai, sua mãe mandou eu te levar. Então, tem muitas pessoas maldosas mesmo. E se não bem orientadas, não digamos no caso da Amélia, talvez uma fatalidade chegou ali ameaçando. A gente ainda tem muitas dúvidas a respeito do caso, né? Ainda tá sendo investigado. Mas, às vezes, chegou realmente ameaçando. Então, não grita. Sobe aqui. E conversar sobre tudo com as crianças, né, doutora? Tudo. Claro que de acordo com cada idade, conversando e expondo. Mas podemos ainda chegar numa fatalidade, mesmo orientando. Mas é interessante que as famílias saibam. Se você tem um familiar que consegue buscar a criança, consegue levar a criança pra escola, independente da idade, infelizmente hoje, nós não podemos deixar nossas crianças de 10 anos irem sozinhas, né? As ruas estão mais perigosas do que 10, 15 anos atrás. Mas, acima de tudo, né, doutora, no que diz respeito a criar crianças seguras, criar crianças emocionalmente felizes e bem resolvidas, a presença do pai e da mãe, o amor, o olho no olho é o que importa. É fundamental. Que, às vezes, a gente percebe nas notícias quantas crianças estão sendo abusadas porque não tem aquele contato com a família, crianças que estão... Confiança, né? Isso. Não tem. Não, eu não vou contar que tá acontecendo comigo bullying na escola porque minha mãe não vai acreditar. Minha mãe vai falar que eu sou uma fraca, minha mãe vai falar que ela nunca viveu isso, que não precisa desse escândalo todo. Então, o que a gente necessita é ouvir a criança. Que, às vezes, aquela força que nós tínhamos hoje, elas não têm. Então, devemos até pensar na situação pós-pandêmica. Então, muitas crianças foram, ali, realmente filhos da pandemia. Então, estão com dificuldade desde a emocional até a escolar, onde nós devemos realmente criar vínculos ali pra ajudá-los. Doutora, obrigada. Nosso tempo acabou hoje. Eu ficaria aqui, eu sempre falo, assim, que quando envolve criação de filhos e tudo, tem alguns assuntos que eu estenderia aqui por horas. Mas o nosso tempo acabou, numa outra oportunidade, vou te convidar novamente. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a você. E por um bom dia. Obrigada. E pra todas nós, neuropsicopedagogas, aí, e que o nosso trabalho seja reconhecido também pra ajudar mais crianças, né, tanto no âmbito da aprendizagem, quanto também emocional, aí, criando rotinas parentais pra ajudar essas famílias. É isso. Obrigada, doutora. Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. Legenda Adriana Zanotto